Como eu faço pra te matar no escape contra o Tarkov? Tarkov é easy, mano. Passa na minha frente. Ai, meu Deus! Tem mais um. Mais um me rushando aqui. Me deu o dedo ainda, maldito. Meu amigo. Esse aí não quer morrer, não. Meu amigo! Faz esse favor aí. Vocês ficam falando assim, ah, não sei o que, hitook, sei o que lá, hitook. Mano, a real é que eu sou bonito pra caramba, mano. Mais bonito que o Brad Pitt. Mas aí, quando eu transfiro a live pra Twitch, a Twitch fica comprimindo a imagem, aí parece que eu sou feio, tá ligado? Porque fica faltando pixel. Mas, pô, a real é... Eu sou muito bonito, mano. Parece que ele tá tudo em ordem aí. Senhores! Quem foi chegando aí os novos membros aí, os... Os membros antigos que estão retornando ao Hitooklelet Club. Fiquem à vontade. Chega aí no seu closet. Esse aqui é o meu. Pode ver aqui o loot aqui, ó. Ó. Pô. Obrigado. O sapato tático de luxo ali, ó. Não é de bobeira, não. Entra pro Hitooklelet Club, pra você ficar na beca, irmão. É. É o clã mais respeitado em qualquer jogo online FPS que tem, mano. Os caras passam. Ó. Quer ver? Fortnite. Tem um traje tático de luxo. Não tem? Fala tu. Por exemplo. Call of Duty? Tem. Eu não queria dar spoiler, mas hoje rolou um podcast do Tarkov. Foi tudo em russo. Infelizmente, vocês não falam russo, vocês não entendem nada. Mas o Nikita confirmou que em breve teremos um traje tático de luxo em Tarkov. Homenagem a quem? Eu não vou dizer. Segredo. Né? Jamais. Jamais poderia revelar a quem eles vão homenagear no jogo. Não é mesmo? Mas... Só dizendo, né mano? Só dizendo. Igor! Já entrou a partida aí, mano? Eu não consegui entrar, cara. Tem que entrar por aí mesmo. Meu Deus. Ele apareceu aqui, velho. Caralho. Eu tô em cima de você. Peguei, peguei, peguei. Ó. Nossa, mano. É você? Isso roda por quatro. Então vai rodar por mais um minuto e meio. Se eu correr lá, não vai dar tempo de eu chegar lá. Eu vou esperar. Ele vai parar. Aí eu vou ativar de novo. Dois minutos. Vai chegar lá. Eu vou ativar de novo. Porque os caras também estão rushando pra extrair lá, tá vendo? Eles também vão tentar extrair. Tem que chegar primeiro que eles morrem. Não. Eles vão chegar primeiro que eu, com certeza. Porque eles estão na minha frente. Mas o negócio é que o tempo vai acabar e eles não vão ficar me marcando. Eles vão extrair logo. Porque se eles ficar, eles vão morrer também. Ah, Kevin. É isso que não dá. Não dá pra apretar com o Kevin. Vamos lá. Tem um escape aqui. Os cara tão aqui. Os cara tão aqui. Tem muito escape, mano. Tem muito escape aqui. E é Raider. Eu vou embora. Eu queria marcar pra ver se eles ficarem a vim, tá ligado? Mas você não vai conseguir nem te ar, mano. Mas mesmo se eles vieram, eles não vão conseguir extrair não, porque... 20 segundos só. Mas é aquele com main road. Pronto. Derrubou bem uns Cavie Raider que tava ali. Matei um, o outro correu pra direita. Pra direita, é. Atrás do Coisa Azul. Pode ir lá, pode ir lá. Vou imitar uma granada lá. É, tá. Tacou na frente. Caraca. Ele tá lá dentro ainda, eu acho. Foi ele? Foi a granada, mano. Te matou? Não, fui eu, fui eu. Não, não, não. Eu arremessou a granada, mas ela arremessou, mano. Tá aqui dentro, tá aqui dentro, tá aqui dentro. Entra por aí que vai pegar ele de costas. Caraca. Corre, 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 corre. Eu vou correr. Corri pra minha granada. Ah, sério? Mano. Ele tá jogando a granada no chão, velho. Ele tacou. Mais um. Não fui eu que joguei a granada. Tá bom. Você matou ou não? Meu amigo. Morre, Skyv. Não, Skyv aqui, mano. Tomou quatro tiros de... Ainda bem que tá errando. Eu escutei o game, mano. Agora foi o Skyv que falou, mas o cara que me atirou antes, tipo, depois que o NoFax morreu, não é... O que, porém, dois derrotes? O cara tava luteando o mofato É, essa cara que você pegou é minha Ele tava te luteando, mano Como que ele morreu? Ele morreu pra granada do amigo dele Só pode Mas Mas Você matou o cara que tava me luteando? Como é que foi? Eu não entendi Não, eu não entendi também Eu acho que o amigo dele tinha atacado granada Outra aqui é uma granada também Vamos descobrir, peraí Porque tem três corpos ali, mano Filho de barritoque Filho de barritoque, F1 É, eu matei um na granada É, eu matou na granada Faldito Mas tem que ser algo Fechadinho Não, tá Olha Meu amigo A M995 tá triste, cara Muito caro Não, mas aqui é emoção, né, gajo? Uma caixa dessa Uma caixa dessa também ia bem no meu stash Tô precisando Porque tá faltando espaço Não vai querer roubar meu weapon case, né? Eu acho que eu peguei maldito Eu acho que eu peguei o capa já ou não? Eu achei já na interchange É, um foi na interchange, um foi lá Lá em cima Ah, lá em cima do escritório, tem três PC lá Eu acho que eu achei um lá também, Jota Foi, olha lá, eu matei o player Aí eu matei o skev Aí eu matei o player na granada Coitado, tô chateado É, coitado do nada Tão roubando meu loot Tava mesmo, tava cara de pau, mano Foi direto em você Tem mais que morrer Ele não foi nos outros caras mais Foi direto em tu Tava, 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 tava Tava, tava, tava Tava, 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 tava Tava, 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 tava